As comparações entre Sniper Elite e Splinter Cell são inevitáveis e com a chegada de novos jogos de ambas as franquias, no caso do Sniper Elite está chegando o Sniper Elite 5, no caso do Splinter Cell está chegando o Splinter Cell Remake, então com a chegada desses jogos para ambas as franquias, as comparações se tornaram ainda mais constantes. Vamos falar sobre isso hoje aqui, afinal de contas as séries do Sam Fischer e do Carl Fairburn são tão parecidas assim mesmo, vamos ver né? Será que Sniper Elite 5 é o novo Splinter Cell? Tem muita coisa para a gente discutir aqui, vamos lá. Ok, BlizzGuerreiros eu sou o William Roth e hoje é dia de falar sobre Sniper Elite e essa comparação aí que quase sempre fazem com Splinter Cell. E sim, essa comparação ela faz bastante sentido, afinal de contas ambos os games tem personagens que atuam de forma solitária, ambos são focados no stealth, ambos são mais ou menos da mesma época né? Sendo que Splinter Cell é de 2002 e o Sniper Elite é de 2005, aliás mesmo com todas essas similaridades ainda dá para citar aqui os próprios personagens principais que tem personalidades relativamente parecidas né? Digamos assim, eu vou falar absolutamente tudo aqui sobre isso, mas antes deixa eu lembrar você que se você for comprar algo na Amazon, compre pelos meus links que estão aqui no primeiro comentário fixado ok? Assim você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, beleza? E aproveita para se inscrever aqui no canal também caso você seja novo por aqui porque se você está procurando conteúdo sobre Sniper Elite, esse é o lugar certo. Informação de qualidade de fã para fã, beleza? Vamos que vamos! Então senhores, Sniper Elite e Splinter Cell, duas franquias excelentes aí, eu sou grande fã de ambas e eu já estava mesmo querendo fazer um vídeo traçando esses paralelos né? Mas sem necessariamente rivalizar, a ideia aqui não é julgar qual é melhor que qual, certo? Como eu disse, eu acho ambas as franquias excelentes, claro que Splinter Cell está um degrau acima por ter mais obras desenvolvendo o universo ali em torno do Sam Fisher E aí eu posso citar como exemplo aqui o próprio fato do Splinter Cell ter mais jogos, ter mais livros, ter mais HQs, enfim É um universo mais rico, mais amplo, mais bem desenvolvido Isso não quer dizer que o universo do Sniper Elite não tenha um bom desenvolvimento também Ele tem, beleza? Mas, mais uma vez, como eu já disse aqui, a intenção não é confrontar as franquias, beleza? A intenção aqui desse vídeo é mostrar aos fãs de Splinter Cell, que tem vários por aqui né? Já que a gente trata bastante Splinter Cell por aqui também A intenção é mostrar a esses fãs que eles podem encontrar em Sniper Elite um excelente jogo E que esse jogo ele poderia tranquilamente fazer parte da lista de favoritos dessa galera que curte o Sam Fisher assim como eu né? Por que que eu digo isso? Porque eu percebo muito pelos comentários aqui e por vários outros comentários, interações aí nas comunidades, nos fóruns, por aí afora que eu participo bastante Eu percebo muito que muitos fãs de Splinter Cell nunca jogaram Sniper Elite E eu considero isso um erro, porque eu tenho quase certeza que se jogassem iriam gostar bastante Eu já citei aqui algumas dessas similaridades entre as franquias, mas tem várias outras, são inúmeras realmente Sempre que eu estou jogando Sniper Elite eu tenho muito aquele feeling de estar jogando um Splinter Cell A tensão de estar ali sozinho atrás das linhas inimigas O ritmo cadenciado, que é natural de jogos um pouco mais táticos, mas está presente aqui também Os objetivos né? A gente sempre tem que destruir alguma coisa, algum arquivo, interrogar alguém, resgatar ou neutralizar algum alvo Sabotar algum equipamento, enfim, por aí vai E aí lógico que tem também inúmeras diferenças né? Principalmente em relação ao tom do jogo né? Já que Sniper Elite é bem mais iluminado do que Splinter Cell Além da própria ambientação que é diferente, os equipamentos, o armamento Tudo isso é bem diferente porque o Sniper Elite ele se passa numa outra época Enfim, por aí vai Agora uma coisa que é bem interessante nisso aqui É que mesmo com tantas similaridades entre as duas franquias A Rebellion, ela até agora nunca tinha explorado esse potencial E aí eu digo em relação ao marketing mesmo sabe? Porque se eu fosse responsável pelo marketing da Rebellion Pode ter certeza que eu já estaria explorando esse lado Splinter Cell da franquia há bastante tempo A Rebellion, ela poderia tranquilamente fazer uma campanha focada né? Direcionada para os fãs de Splinter Cell Que é um pessoal que já está abandonado pela Ubisoft aí faz bastante tempo, não é verdade? E aí nem precisava ser nada muito específico Não precisava fazer um trailer colocando assim o novo Splinter Cell e tal Não precisava fazer nada disso Bastava fazer trailers, imagens conceituais Esse tipo de coisa que remetessem ao Splinter Cell Que trouxessem situações parecidas Só isso naturalmente já ia trazer uma boa parte dos fãs de Splinter Cell Só que para minha surpresa Não é que agora os caras decidiram investir nisso? Olha só Lógico que ainda é alguma coisa bem sutil Como eu falei agora há pouco né? Que deveria ser mesmo Só que depois que foi lançado esse último trailer Que foi focado no protagonista né? Ele aparece em situações ali bem oculto né? Como um ninja e tal Sempre escondido Como o próprio Sam Fisher né? Inclusive em certo momento Ela é descrito como o fantasma do deserto Exatamente por esse foco no Stealth O Sniper Elite ele naturalmente sempre foi focado no Stealth Só que nesse jogo especificamente A Rebellion está dando uma ênfase maior nessa mecânica Até usando o impulsionamento do Hitman 3 Que teve algum sucesso Então digamos que os jogos Stealth Meio que estão voltando a cena e tal E aí para reforçar mais ainda essa estratégia Dá uma olhada nessa arte aqui Que foi divulgada no site oficial do jogo Já tem um tempo né? Essa aqui é a missão especial Wolf Mission Que é aquela que costumeiramente aparece nos Sniper Elite Que a gente precisa matar lá o Bigodudo né? Enfim, melhor nem citar o nome Porque sabe como é o YouTube né? Mas me digam aí o que é que vem na mente de vocês Quando você olha para isso aqui Você lembra de algum Sniper Elite Ou você lembra de um Splinter Cell? Pois é Claro que a intenção disso aqui é fazer as pessoas criarem um link mental com Splinter Cell E sinceramente eu fico muito feliz que eles façam isso Porque como eu já falei Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que curtem a franquia Splinter Cell Vai adorar conhecer Sniper Elite Basta dar uma chance ao jogo Só lembrando que Sniper Elite 5 Ele vai ser lançado no próximo dia 26 de maio A gente está cobrindo tudo aqui Está pertinho de chegar E o melhor de tudo é que ele vai estar no Day One No dia do lançamento Ele vai estar no Game Pass Então não perca tempo Se você está chegando agora na franquia A hora é essa Não esquece também de se inscrever aqui no canal Para poder ficar por dentro de absolutamente tudo Sobre Sniper Elite 5 E sobre a franquia Sniper Elite De uma forma geral Já que a gente aborda tudo por aqui Beleza? Comenta aí embaixo Se vocês vão jogar também Tem que jogar, né? Está baratinho No Game Pass Tem que jogar Digam-me aí também Qual a expectativa de vocês Sobre esse jogo A minha está bem alta Estou bem no hype Para jogar esse jogo aí Sigam-me aí Nas redes sociais Para poder conferir mais conteúdo Sobre Sniper Elite Se quiser ajudar ainda mais Com esse projeto aqui Então torne-se um membro Beleza? Clica aqui embaixo No botão Seja membro Faça parte da nossa tropa Ok? Nos vemos aí Nos próximos vídeos Ou nas próximas lives Um forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima Música 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 Música